Eles questionam pra que tanto salsina Infelizmente essa resposta eu não sei Eles reparam o easy boost nos meus pés Mas não repara os lugares que eu pisei Eu vivo em slow, low, 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 yeah Eu não mirei nessas groupies Elas vêm go, 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 yeah Elas faz blow, 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 blow em mim Já se enfrentaram no coliseu? Nunca? Na vida também Coliseu do mal Zero é par, zero é par Eu começo Zero é par, matemática É par, é par, é par Bora lá então, você começa? JP vs Magneto JP começa Se tu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita é hip RAPE Se tu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita é hip RAPE 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 PODE PA PODE PA PODE PA PODE PA Tô pra te tombar, você sabe parça que rimando jota não disfarça quem tá feliz Eu vou te quebrando nessa fase, eu não sou kamikaze mas sabe a verdade já disse Porque todo mundo sabe que o carioca costuma não apuxar o x A diferença é que você só puxa o saco dos outros MCs Nada a ver, faço o convite pra rimar lá no coliseu Afinal você já colou, duas vezes nós não as perdeu Não adianta num bate de frente, não é um ponente num passo de face Realmente eu vou te explodir na batalha já que é o kamikaze Realmente eu perdi no coliseu Essa sua história foi verdadeira Eu perdi pro cara que foi responsável por criar toda a sua carreira Eae, cê tá fudido, cê tá ligado, cê é inimigo Então te bato de fato porque tá ligado com o jota que é chato e não é o seu amigo Desde 2017 Magneto rimando e ele evoluiu Você perdeu pro mesmo cara que criou Só que a sua cê não conseguiu Oh, isso que acontece, eu te mato dentro do sereno Então se for perder pra quem constar essa carreira Eu tenho que perder pro menos? Só que na sua cê não conseguiu A questão mano não é perder pro Breno Tem que falar que cê perdeu pro Joyce A diferença é que eu apanhei menos Cê tá ferrado, cê tá ligado Faço finales, tô te batendo Enquanto cê não consegue falar pro Gatório Porque tá fechado com demo Isso não faz sentido, desculpa mano seu arrombado A sua desculpa que apanhou menos Essa é uma desculpa de um fracassado Eu tô lembrando de contas eu já ganhei Cê é só falando de contas perdi Desculpa por isso, você arrogante Não vê todo o corre de um MC Não vejo corre de um MC Eu sou MC, vejo o copro corre Puro e suco jota mano é tipo corra Só rima é uma porra e eu chapando em porre Pra fazer o freestyle de verdade Foda-se se sentar no abismo Sua rima aqui é uma porra E sua ideia é só de alcoolismo Isso não faz sentido Até porque se acalmei amiguinho Desculpa você só ver a que eu perdi Só se eu ver a batalha com o famosinho Até porque sabe mano Isso é verdade, pede ajudar pra Jesus Afinal você viu que eu sou carioca Que nunca perdeu e tem vez Santa Cruz Ooooooo Ai 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 Trocação sinistra hein rapaziada JP atacou Magneto respondeu Valendo no chat aí mano Todo mundo de casa participando É o ar de longa É o ar de longa É o ar de longa Oeste oficial tá no ar Essas camisetas são limitadas Estamos esgotando esse lote E vamos inaugurar em breve aí a nova coleção Vai ter gorro, vai ter blusa mano Vai ter calça, chinelo, shoulder bag Vai chegar todos os produtos oficiais da aldeia Pra galera de casa Enquanto isso mano Adquira já mano A sua camiseta, o seu cordão, o adesivo Tá tendo canaquinha também, tá ligado? Tem o moletom da aldeia vermelho Pegar esse frio aí, mano Aproveitar, fechou? Então tamo junto 1 a 0, Magneto Terminou, começa o Magneto Soltando a DJ DJ E o TC Ok Ok 1, 2, 3 Matos e caras no trap 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 Obrigado aí, galerinha Fica participando aí, certo? Você falou do TC na batalha Desculpa, mano, mas não entendi Nessa batalha, cê é a mente E eu quero ganhar, mas não tô diminuindo Você falou até do choice Rimando o meu nível internacional Já vejo que você é limitado Se for ataque, seu nível é pessoal Meu nível não é pessoal, sabem que agora eu já tô na moral Realmente o meu nível é pessoal, eu mantenho pra rimar pelo plural Cê não tá entendendo, tá legal, mas sabem que seu argumento é retórico A diferença é que eu só falei da sua derrota, eu não tô aqui pra lembrar de todo o histórico Mas foi você que puxou o assunto, isso daí não fez sentido, meu amigo Disculpa rimando na batalha com o Magneto, hoje eu vejo que você já é convertido Eu tenho que concordar com você, mas uma coisa eu vou glorificar Cê falou que pensa no plural, mas em casa cê vai morrer no singular Tudo pra você não faz sentido, tudo pra você não faz sentido Depois cê falou, concordo com você, isso aí que não fez sentido A boleta ferrado, cê tá ligado, eu sou inteligente As coisas pra você tem que fazer sentido, cê é o quê, filho de um tenente? Não, não é isso meu amigo, cê não entende que eu sou seu sensei É que eu aprendi com um filósofo, afinal só sei que nada sei Nada faz sentido nesse mundo, até porque sabe a verdade nem a sua Como que um mundo que faz sentido, onde um político mata um morador de rua? Onde um político mata um morador de rua, eu achei o seu argumento interessante Tudo ainda você começou a ter metacana, aí no final do verso você vira um militante É da parada, não entendendo nada, mas cê tá ligado que agora você é capaço Eu quero que se for todos os seus fracassos, só sei que nada sei, eu só sei do que eu faço No final do round eu vim militante, realmente isso eu tenho que concordar Essa diferença é que você pode notar, um é militante, outro cita militar Isso que você tem nesse momento, não adianta você se fudeu Num bate de frente mano, não tem argumento e por isso que você perdeu Se eu for cita militar, eu vou ter que te falar meu mano, aqui não tem pausa Eu vou citar até Joana Dac, que foi militar, só que por uma causa Cê tá ferrado, faço de fato, cê tá ligado, cê é arrombado Sua pontura é de deputado, no meu argumento cê foi refutado Cê falou de militar sim, agora aqui com a sua consequência Cê não faz esse ataque, desculpa mano, mas depois da batalha cê fez clemência Olha como que eu falo, desculpa mano, ô seu infeliz Militar nunca fez sentido aqui, até porque ditadura manda um país Calma lá, você tá ligado, meu parceiro que rimando agora eu sou inteligente O JP que tá com a balada do pente, realmente com clemência, mas não fecha com clemência Não sei se você sabe quem que é, mas sabe o que você é Por isso eu tô fazendo o freestyle, que tá bacana Tá ligado que eu nunca vou ter uma clemência, mas sempre com a jota rima, toda a plateia que clama Ooooooo, pesado quebraia, que que é isso? Trocação de comercial, fios moleque, então pipoca nas ideias ladrão É isso aí familiar, o pessoal de casa da Twitch quer assistir ao vivo Tem a disponibilidade de seu jurado da noite, então Tá aí, valendo, ok Cê é louro, José, a galerinha de casa tá fumegante na votação, certo? Terceiro round da casa! Quem começa? Eu sou mais louco do que eu faço JP, começa? Oi? Por que cê já tava tirando, então? É, a gente já tirou ali Que show, então, quem começa? Magneto, começa o terceiro round da casa! E quem quer matar na mão, grita sangue! Puxa, ei e aí, ei e aí Tudo bem, mano, eu venho te matar, cê vai entender, cê vai perder a disputa Mano, eu vou te dar um conselho, martir que tem um fio de CD, se escuta Até porque sabe, mano, pra chegar aqui, ó, atravessar Dutra Femem-se é o que os meus filhas pedem, mas pergunta se o povo escuta Mas pergunta se o povo escuta, mas pergunta se a rima é pra frente Boa fama minha que ficou na Dutra, mas não é assim que eu piso no presidente Cê tá guerreiro? Cê tá ferrado? Faço de fato, roca esse gênio Enquanto nível internacional, você no máximo preside o grêmio Eu não vou pisa no presidente, mano, se a palma não é guerreiro Nem tudo vale pisar em merda, limpa o meu tênis, não por dinheiro Cê não vai entender, mano, essa é a verdade, essa é a conquista Até porque pisar no presidente não tá sinceramente na minha lista Eu não vou pisar em merda, somente para ter riqueza A ideia que vem com clareza, eu piso em merda pra fazer a limpeza Cê tá entendendo? Faço freestyle enquanto você botando só fraqueza Jota perto do freestyle de verdade, botando que agora você virou presa Cê pisa pra ter limpeza, do argumento não fuja Viu? Seu sistema é que te fode, você limpa, mas você mesmo suja Ó, isso é aquilo pra nós, você se fodeu Cê não mudou o sistema, o sistema é que te corrompeu O sistema não me corrompeu, tô fazendo isso pela minha família Pisando na bosta, realmente mão suja no seu caminho, limpando minha filha Cê tá entendendo? Se acompanhando? Eu não sei se cê tá raciocinando Agora fala que não vai fazer sentido porque você não tá assimilando Sim, não faz sentido novamente, acho que cê cometeu um engano Cê não tá sujando sua briga, não caso cê só tá passando pano Isso que você faz pro seu erro do seu outro amigo Não adianta, mano, eu te cobro, realmente isso não vai passar batido Não vai passar batido, meu irmão Eu não tô passando pano, não é sujeira debaixo do tapete Porque o meu tapete é lindiano Eu tô voando, muito mais alto meu mano Tá ligado que agora se pá, realmente é sujeira na peita E a zona leste tem que refeitar Ô, meu pai amado! Que round, quebradinha! Na minha opinião, o round mais pesado até agora, mano Parabéns aos dois MCs aí, certo? Magneto atacou, JP respondeu Valendo a votação, aê! E aí, brinquedo, vai! 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 Magneto, próxima fase, vamos pro JP aí, quebrada! E aí? E aí? Eu saí do fundo do pulso Agora eu tô subindo tipo astronauta Eu saí do fundo do pulso Agora eu tô vencendo todas as batalhas Eu saí do fundo do pulso Agora eu tô subindo ficando em alto Eu saí do fundo do pulso Agora minha conta cai grana alto Quero uma corrente no pescoço Quero uma corrente no meu pulso Ela pensa que eu tô traindo uma...